Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo que apareceu hoje aqui lá no nosso Discord também, cara. Um vídeo que foi divulgado aqui pelo Metrópolis. Vamos dar uma escutada aqui, ó. É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado ainda como se fosse escolha, como se não fosse o que não merecesse respeito. É, Lula. Realmente, num mundo todo digitalizado... Eu não sei de onde é que ele tirou essa informação, né? Provavelmente de dentro do cu de algum petista. Mas é, Lula. Realmente, eu acho... Eu concordo contigo. Como que num mundo digitalizado, como que num mundo desse tipo ainda existem cartórios? Como que num mundo futurista que é o Brasil, como que nós temos internet, nós temos rede 4G, nós temos tiktokers, nós temos tecnologias pra fazer live streams ao vivo, que nós temos aqui agora, nesse momento, 860 pessoas me olhando, cara, e conversando ao mesmo tempo e tudo mais. Como que num país super desenvolvido como o Brasil ainda existem cartórios, Lula? Como? Como que ainda existem cartórios num país como o Brasil, onde é tudo digitalizado, é tudo futurista? Cara, pelo amor de Jesus, né, cara? Falar que entregadores de iFood... Vocês estão vendo. Vocês estão vendo o que o governo tá fazendo. Vocês estão vendo o que o governo tá fazendo. Governo quer acabar com o Uber. Governo quer acabar com o Uber. Imagina aí, olha só. Eu morava, quando eu trabalhava de carteira assinada, com um bom bovininho gadoso, eu morava literalmente do lado de um amigo meu. E a empresa não era muito longe. Imagina se nós dois, em vez de nós dois ir de ônibus, nós podíamos rachar um Uber, caso fosse hoje, caso o Uber existisse na época. Nós com certeza racharíamos um Uber e iríamos de Uber pra empresa e tudo mais. Todos os dias. E se passasse no caminho, pegava mais um ainda. Então já rachava em três. Então o que a galera quer fazer? A galera quer acabar com o Uber, né? Pra quê? Acabando com o Uber, a gente pode fomentar o quê? As empresas de ônibus. Ah, meus queridos. Nada mais democrático do que você pegar um ônibus lá pro pessoal fedendo a cu sujo, virilha suada, sovaco encardinho, sovaco do satanás. Entendeu? Nada mais democrático do que pegar um ônibus. Ônibus pra você. Carro blindado pra eles, meus queridos. Carro blindado pra eles, entendeu? Então tipo assim, eles querem acabar com o Uber pra você ter que voltar a pegar o ônibus. Porque convenientemente as empresas de ônibus praticam... Assim, boa parte das empresas de ônibus dizem as más línguas que são aí, né cara? Sempre algum parente de um político, é de alguma facção criminosa, é pra esquentar dinheiro de tráfico, é pra fazer um monte de outras coisas legais, né cara? Cara, dificilmente você vai ler alguma coisa falando bem de alguma empresa de ônibus, tá? Dificilmente você vai falar bem. Você vai escutar bem, né cara? Ai, querem acabar com o iFood, querem acabar com o Uber... Cara, eu não consigo entender essa galera que eles querem acabar com o Uber e com o iFood, com essas empresas... Que qualquer pessoa, cara, tipo assim... Pô, eu saio do trabalho, para pra pensar assim, porra, tu é uma pessoa jovem. Tu é um jovem... A única coisa que uma pessoa jovem tem pra poder trocar é o tempo dela. Então cara, eu quando eu era jovem e trabalhava numa empresa... Cara, eu fazia todas as horas extras possíveis. Eu fazia todos os bicos e coisarada por fora que eu podia fazer possíveis, pra ganhar mais dinheiro. Mas eles querem acabar com o Uber, eles querem acabar com o iFood, pra que essa... E eles querem que crie vínculos trabalhistas, né, pelo Uber e pelo iFood, porque assim tu não vai poder ter duas carteiras assinadas. Tu não pode trabalhar numa empresa, depois trabalhar em outra e as duas ter carteiras... Não, você não pode fazer isso. Então, eu vou ser bem franco pra vocês. Essa ideia do governo tentar acabar com o Uber, tentar acabar com o iFood, tentar acabar com esses serviços e tudo mais... É uma coisa extremamente sádica, velho. É uma coisa extremamente sádica pra deixar o pobre mais pobre. Porque muitas dessas pessoas que estão ali grindando no Uber, estão grindando no iFood... Essas são pessoas que precisam daquela grana ou... Pô, em vez de eu ficar em casa olhando televisão... Pô, vou fazer três horinhas de Uber todo dia. Vou fazer três horinhas de iFood de bicicleta todo dia. Sabe qual é que era? Pô, eu sou iluminado porque eu moro no centro aqui da cidade. As pessoas que vêm entregar aqui, quando eu peço algum lanche... Se eu peço um lanche aqui perto... Cara, os caras vêm caminhando ou de bicicleta, tá ligado? Porque é muito perto. Poucos quarteirões aqui da minha casa têm lanche pra pedir. Então, tipo assim, eu vejo que tudo isso pode parecer muito bonito eles falando... Não, mas a gente quer que os trabalhadores do Uber e do iFood... Tenham os direitos, tenham benefícios, tenham seguro-desemprego ou algo do tipo. E, na verdade, a ideia não é nada disso. Não é nada disso. A ideia é manter o pobre cada vez mais pobre. Porque o pobre, cada vez mais pobre, fica preso no curral intelectual... E no curral eleitoral, que é o que é mais importante pra esses parasitas. Que é pra que você não tenha nenhum tipo de acúmulo de capital... Pra que você não possa fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer algo... Porque muita gente trabalha nisso, cara... Pra poder sobrar um dinheiro e daqui a pouco tentar subir de vida, né? Melhorar de vida, né, cara? Então, tipo, é realmente muito sádico a gente ver esse tipo de coisa do ex-condenado. Provavelmente tava bêbado, né? Provavelmente tava bêbado ali falando essas besteiras aí, cara. E a gente tem que escutar isso e falar... Pô, caraca, cara. Coitada dessa galera que trabalha com Uber ou com iFood. Eu devo pegar agora um Uber, acho que na sexta-feira. Eu vou pedir pro cara... Ô, meu, e aí? O que que tu faz? Me conta mais aí. Eu vou levar meu carro pra fazer revisão. Então, provavelmente, eu vou pegar um Uber na sexta-feira, né? E aí eu comento pra vocês o que o cara do Uber falou na live de domingo, tá?